Uou, eu encontrei uma ovelha rosa, isso deve ser super raro. Mas pera, qual será que é o mob mais raro de todo o Minecraft? Só tem um jeito de descobrir. Depois de pesquisar um pouco sobre o Minecraft, eu descobri 12 monstrinhos lendários. Alguns que eu não fazia a menor ideia de que existiam no jogo. E o primeiro deles é um aldeão montado numa galinha, assim, em cima da galinha. E pra conseguir ele, primeiro a gente precisa encontrar um zumbi aldeão montado em uma galinha. Que tem uma chance de spawnar de 0,025%. Ou seja, absurdamente raro. Seria quase impossível encontrar ele caçando de noite normalmente. Mas por sorte, eu descobri um segredo por trás das fases da lua do Minecraft. Que ao contrário da vida real, não serve pra influenciar nos nossos signos. Aqui as fases da lua mudam a dificuldade do jogo. E quanto maior a dificuldade, mais o Minecraft tenta spawnar mobs cada vez mais fortes. Ou seja, cada vez mais raros com mais equipamentos. Legal, mas qual é o signo de vocês? Então a lua mais tranquila é a lua nova. E a lua que spawna mais aberrações é a lua cheia. E com algumas táticas de fazer os mobs sumirem e aparecerem de novo. Arco encantado. Armadura de cota de malha. Mini zumbizinho em cima de uma galinha. Mas não é esse ainda que a gente precisa. A gente precisa do aldeão ali em cima. Zumbi. Aranhas com efeito de poções. Armadura de cota de malha completa. O zumbi totalmente de ferro. O spider jock, hein? Na verdade, se você ficar muito tempo acordado numa lua cheia, é isso que acontece. A gente chegou bem perto, mas não vai ser o suficiente. Então eu vou ter que construir uma... 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 Lembrei o nome. Mob Trap. E a Mob Trap já tá funcionando perfeitamente. Os monstros nascem nas plataformas e eles caem num tobogã da morte que leva eles até essa queda. E a vantagem é que agora os monstros nascem tanto de dia quanto de noite. Então a gente tem o dobro de chance de fazer aparecer o zumbizinho villager em cima da galinha. Ela seria uma Mob Trap normal se não fosse esse tubo de água gigante. Bem aqui tem uma separação de água e ela serve pra levar os villagers zumbis em cima de galinhas aqui pra cima. Todos os outros monstros caem e morrem e eles vão seguir a correteza inversa e subir até aqui em cima. O quê? Nossa, já tem um aqui, só que é um zumbi normal, então não serve pra nada. Então agora só me resta passar a noite. Acabou de chegar um zumbizinho pequenininho, só que sem galinha dessa vez. Quê? Ele nasceu! Nasceu! No meio de todos esses zumbizinhos normais tem um pouquinho mais cabeçudinho. Isso daqui tá parecendo uma crash depois de um apocalipse zumbi. E o mais legal é que dá pra ver as raridades aqui. Os zumbizinhos normais, também tem os zumbizinhos com armadura e o mais raro de todos. Que pelo que eu tô vendo só nasceu um. Mas o que que é isso? Parece que ele tá amaldiçoado porque tem dois juntos. Isso definitivamente demorou muito tempo. E agora o que eu tenho que fazer é levar a nossa primeira aberração até o lugar onde eu vou construir um museu pros nossos mobs lendários. O único problema é que na escola eu sempre fui daqueles alunos que deixou pra fazer o trabalho pra última hora. E eu ainda não tenho museu. Então é melhor a gente começar logo. Vão ser um total de 12 mobs esquisitões. E eu vou fazer uma jaula pra cada um deles. E essa primeira jaula vai ser a nova casa do nosso villager montado em cima de uma galinha. O problema de tirar ele agora aqui da vitrine é que tá de dia. E aí o zumbi vai começar a pegar fogo. Mas pra já resolver o nosso problema da luz a gente pode já transformar o zumbi num aldeão. Chegou o momento tão esperado. Ele tá com fraqueza. E agora eu dei uma massa dourada pra ele. O que que vai acontecer? Eu tô com muito medo de assim que ele se transformar em um aldeão ele desmontar da galinha. O ponto forte desse museu com certeza é a entrada dele. Que eu fiz uma porta de shopping. E aqui fora tem uma mega cabeça de esqueleto. Feita só de blocos de ferro. E aí que nem era pra ser secreto, mas ficou bem disfarçada essa entrada aqui da prisão. Não pode ser. Eu nem eu acreditava que isso fosse verdade. Olha o aldeão montado em cima da galinha. Isso é a coisa mais doida que eu já vi no Minecraft. Correção. O Jorginho era a coisa mais engraçada que eu já tinha visto no Minecraft. Porque agora é isso daqui. Eu tô voando, puxando. Uma galinha pela cor e em cima da galinha tem um aldeão. É um pássaro, é um avião, é o Tônico, o villager da galinha. E como a galinha flutua, ela vai pousar são e salva. Eu sinto como se eu tivesse acabado de pintar uma arte contemporânea. Deixa eu explicar o conceito da minha obra-prima. Isso daqui é a minha releitura do futuro. Quando os oceanos do mundo secarem e todas as florestas forem desmatadas, os seres humanos vão andar em cima de capivara. E olha que isso daqui nem é a melhor parte. Porque esse villager ainda vai crescer. E se vocês acharam esse mob louco, vocês não fazem a menor ideia do que tá por vir ainda no vídeo. A nossa próxima jaula vai ser um bolo fofinho. É um bolo fofinho mesmo. Eu só tô meio indeciso se eu coloco aqui dentro um unicórnio ou a ovelha rosa. Tudo vai depender de qual deles eu vou encontrar primeiro. Opa, uma ovelha. E teoricamente a filhotinha dela. Isso daqui já é bem difícil de encontrar. E aqui tem uma outra ovelha branca. Então é só a gente pintar ela de rosa. Óbvio que eu não vou fazer assim. É extremamente raro. Mas assim como a gente consegue encontrar ovelhas pretas, brancas, cinzas, também tem uma pequena chance de a gente encontrar uma ovelha rosa. Olha, uma selva. A gente já pode procurar o panda marrom também. Aqui a gente tem um panda. Ah, mas não é o marrom. Outros dois panos aqui, mas eles não são... O que é que aconteceu aqui? E eu achando que era mais um dia do animal gravando um vídeo de baile. E o panda começou a capotar na minha frente. Nada da ovelha por enquanto, mas eu encontrei uma coisa super especial. Uma vila NPC do lado de uma selva. Porque deixa eu explicar pra vocês. Em cada bioma que tem uma vila diferente, os aldeões eles se vestem de uma maneira diferente. Então, por exemplo, no deserto eles se vestem assim. Nas planícies a roupa deles é marrom. Na neve eles usam roupa de frio. Mas todos esses biomas, tem vilas neles. Agora, por favor me expliquem por que que o bioma de selva tem uma roupa diferente pros aldeões. Nem tem vila nesse bioma aqui. E o único jeito de conseguir um deles é trazer os villagers pra selva. Dar muito trigo pra eles e esperar que eles tenham um filho. E enquanto eles fazem isso, eu não vou ficar aqui olhando. Eu vou dar privacidade pra eles. Porque a gente pode continuar procurando a nossa ovelha rosa. Ah não, outro porco. Olha, não é um panda marrom, mas eu nunca tinha visto um panda filhote. Ah não, não, para. De novo não, de novo não. Tá, legal, mas você sabia o que dá pra apertar shift enquanto a gente tá voando de elytra? Eu tô voando agachado. Ah, já tá saindo da minha cabeça. Esse porco tá meio diferente. Vamos lá, ovelha. Mal ela sabe que vai virar recheio de bolo. Eu consigo ouvir de longe uma família feliz. Os aldeões tiveram dois filhos. Um deles tem a skin normal deles. Mas olha esse daqui de amarelo. E agora eu vou levar o filho especial deles pro melhor lugar que existe. Pro breu do teto do Nether. A viagem é longa, mas nem tanto. Eu já consigo ver o portal do museu. Pula, villager. Eu sei que você consegue. Ele pulou mesmo. E chegamos. Como eu não tava preparado pra encontrar o villager, eu ainda não fiz a cela dele. Então eu acho que por enquanto eu posso deixar ele junto com o Jorginho. Jorjão. O villager cresceu e virou uma aberração maior ainda. Como que a galinha tá conseguindo aguentar o villager gigante em cima dela? Você não vai montar numa galinha também. Caçar em noites de lua cheia não funcionou pra encontrar zumbi villagers montados em galinhas. Mas funcionou pra um outro monstro da lista. Isso daqui é um absurdo. Um spider jockey, dois spider jockeys. O quê? Eu acho que eu vi errado. Não é possível. Tinha aparecido um esqueleto com armadura de ferro aqui. Eu juro que eu consegui ver ele de longe. Bota no replay aí. É assim que um calvo aparenta ser no dia a dia. Eu não acredito. Eu não acredito que eu encontrei isso. Não, isso aqui é loucura. Calma, eu tenho que limpar todos os monstros em volta dele. Não, ele não pode tomar dano. Esse mob é incrivelmente raro. É um esqueleto montado em cima de uma aranha que tá invisível. Calma, eu vou precisar de etiqueta. Constrói uma vitrine. Vai, rápido. Se o esqueleto não ficasse me atirando, seria tão mais fácil. Calma. Matei o Creeper. Agora eu completo o teto. Vai, entra aqui. Entra aqui. Eu prendi. Um dos mobs mais raros do Minecraft. E ele precisa de um nome à altura. Porque senão ele pode subir quando chegar de manhã. Isso é uma péssima notícia. Tá ficando de dia. Eu preciso, rápido, cobrir o teto desse esqueleto. Porque senão ele vai começar a pegar fogo. Tá amanhecendo. Não, 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 não. Só que eu acho que eu renomeei só o esqueleto e não a aranha embaixo dele. Então eu vou usar mais uma etiqueta. Porque eu não sei como que funciona isso. Porque são dois mobs juntos. É só abrir uma janelinha aqui. Colocar a etiqueta na aranha. Bom, eu usei a etiqueta. E o esqueleto ali em cima continua renomeado como Transformers. Então os dois mobs estão renomeados. E pra levar o Transformers até o museu. Eu tive que fazer o maior empreendimento público. Conheçam a maior ponte de terra que vocês vão ver na vida de vocês. Até agora tudo bem. Um pote Tonigon pra presidente. E agora eu tenho que tomar muito cuidado. Todo o teto tem que ser de vidro. Porque senão a aranha pode subir nas paredes e sufocar o esqueleto. Que nem aconteceu agora. E agora vamos aproveitar que a aranha tá distraída. E fechar a jaula. Pra deixar o cafofo dele mais bonito, eu não consigo pensar em um equilíbrio melhor do que um pouco de fóssil, um pouco de teia de aranha. Agora pensa num condomínio doido. E a ovelha totalmente perdida dentro de um bolo. O próximo pokémon é o unicórnio. Vocês acharam que eu tava brincando quando eu falei dele. Mas deixa eu já deixar bem claro que é um unicórnio meio falsificado. Se a gente analisar a palavra unicórnio, significa um corno. Ou um chifre. Um chifre. Sabe quem tem dois chifres? Uma cabra. É quase. É quase um unicórnio. Essa daqui também. Dois chifres. Dois chifres. Mas agora em pleno 2022, ano de Copa, a gente vai jogar futebol com as cabras. As cabras são a bola e eu sou o goleiro. Tudo que eu tenho que fazer é quando elas ameaçarem... O quê? Tá, pera. Eu vou ter que ensinar as cabras a jogar futebol. Seguinte, o gol é ali. Ali. E eu sou o goleiro. Agora vocês têm que fazer gol. Isso, é exatamente assim que tem que fazer. Isso que a cabra fez foi tentar me dar uma chifrada. Mas agora que eu ensinei elas a jogar futebol, tudo que eu tenho que fazer é esperar elas fazerem o gol. Bota o lance no var. E eu criei um unicórnio. E a gente ainda ganha de brinde o chifre mágico dele. Eu não consegui pensar em nada melhor pro nosso unicórnio, senão um arco-íris. E caso você não tenha entendido a referência, esse daqui é o pote de ouro no final dele. Se a gente repetir o mesmo processo de antes num pântano, a gente desbloqueia a skin especial de villager de folhas. Agora parando pra pensar, esse aldeão é muito parecido com uma bruxa. Pra jaula dos villagers esquisitos, eu pensei nada melhor do que unir uma selva com um pântano e fazer o melhor dos dois mundos. E com essa jaula parece que esse andar terminou. Acabou o nosso espaço, então tá na hora de expandir. Porque ainda faltam mais quatro mobs raros. Uou, tá chovendo de temporal. Isso significa que a gente pode finalmente ir atrás da nossa vaca cogumelo marrom. Nesses biomas de ilha cogumelo, existem várias dessas vacas vermelhas. Mas a vaca rara mesmo, a gente consegue se cair um raio em cima de uma delas. Só que eu posso forçar isso a acontecer colocando um para-raio embaixo delas. Calma, eu vim preparado, vaca. Não precisa se preocupar. Eu tenho um kit de primeiros socorros. Eu consegui duas de uma vez. O que caiu dois raios na mesma vaca e ela voltou a ser vermelha. Que insanidade, mas isso me deu uma ideia. E então, aconteceu a coisa mais rara desse vídeo. E com certeza uma das mais raras de toda a minha vida. Aqui num cavalo esqueleto? Numa ilha cogumelo? Isso é engraçado, porque nesse bioma não podem nascer monstros. Só pra eu ter certeza, se eu chegar perto desse cavalo esqueleto, é isso que vai acontecer. O que? Isso deve ser, tipo, a única maneira de se fazer nascer monstros na ilha cogumelo. E esses esqueletos em cima de cavalos nem estavam na minha lista, mas já que a gente conseguiu eles, eu posso adicionar. Consegui prender ele aqui. Por sorte, nasceram quatro de uma vez. Então, eu posso prender esse outro só pra ter certeza. Que pelo menos um deles vai chegar vivo no meu museu. Bom, eu prendi os dois aqui, mas o outro já tá quase no portal. A questão é, o cavalo consegue entrar no Nether? Não, ele não consegue. O cavalo, ele até passa pelo portal, mas ele não entra. Então, só pode ter um jeito de levar eles até o museu. Se o cavalo conseguir entrar dentro de um barco. O problema é que cavalos afundam. O que que tá acontecendo? Por que que o cavalo tá andando super rápido? O quê? Olha esse cavalo. Pelo menos dá pra usar laço neles. Consegui puxar até o barco. Mano, é bizarro, é muito bugado. Parece que o cavalo nada bizarramente dentro da água. Olha isso daqui. O que é isso? Por que que isso tá acontecendo? Então, se ele vai se recusar a entrar no meu barco, só tem uma maneira. Só uma maneira de levar ele até o museu. Voar alto o suficiente e torcer pra não soltar a corda. Já tá nevando. Então, é essa altura aqui. Vocês viram o que aconteceu? A flecha que o esqueleto atira, ela pode acertar no ar o cavalo logo na trajetória. Então, eu tenho que andar em zigue-zague ainda pra ir desviando das flechas que o esqueleto vai atirar. Pelo menos o trajeto até em casa é boa parte de mar. Então, se der qualquer coisa errada, o cavalo só cai na água. Mas continua sobrevivendo. A gente caiu no oceano e o cavalo esqueleto tá fugindo de mim. Consegui pegar ele de volta. E vamos de novo repetir o processo. Subi muito. Opa! Eu parei de escutar o esqueleto atirando nas minhas costas, então ele deve ter caído. Nossa, quase que eu perdi ele. E o laço tá aqui. Você vai virar fóssil de museu. Aí, finalmente, eu consigo ver a mob trap que a gente usou no início do vídeo. Então, atrás dessa montanha tá o nosso museu. O resto do trajeto vai ter que ser a pé mesmo. Não é como se eu tivesse com um cachorro fofinho na coleira. Não é o esqueleto me atirando a todo momento. Então, eu coloquei toda a minha armadura. Tomara que ela aguente até lá. A parte boa, a gente chegou até a prisão com o cavalo esqueleto. E daqui ele não some mais. Cavaleto. É, cavalo com esqueleto. A parte ruim é ter que voltar pra buscar a vaca cogumelo. Pelo menos a vaca cogumelo entra no Nether. Mas essa vaca cogumelo marrom é uma impostora. E eu não vou levar ela pro museu. A única vaca cogumelo marrom que é digna o suficiente é a Mumu. E esse, meus amigos, é o retorno oficial da Mumu. Aplausos pra ela. A vaca mais imortal de todas. E pra ela já voltar com um estilo, eu disse pra vocês que eu tive uma ideia. Mais raro do que uma vaca cogumelo marrom e uma vermelha, é uma vaca cogumelo que fica trocando de cor. Então, o lugar aonde a Mumu vai ficar, tem um para-raio embaixo. Então, toda vez que chover, esse para-raio vai puxar um trovão pra cá. Mas calma que tem toda uma preocupação com a segurança dela. Porque aqui tem um ejetor e toda vez que um raio cair aqui também, vai cair uma poção de vida instantânea na Mumu. Ou seja, ela nunca vai perder vida. Ah, o que que é isso? Vocês podem se perguntar. É a minha piscina de axolotes. Um túnel passando no meio. Já que vocês já viram eles, eu quero que vocês procurem aqui no meio um axolote azul escuro. Não vale ser o azul claro. Tem muitos azul claros, amarelos, rosas e marrons. Mas é, nenhum deles é um axolote raro. Ele não é tão raro quanto o Zumbi Village ali em cima da galinha. Nem o Spider Jockey com aranha invisível. Mas o problema é que a gente tem que realmente ficar aqui reproduzindo eles. E se a matemática tiver certa, quando eu juntar 1.200 axolotes dentro desse aquário, pelo menos um dele deve ser um azul raro. E os bebezinhos de axolotes são muito bonitinhos. Eles são minúsculos. E eu achando que isso daqui ia ser chato. Olha o que acontece quando eu coloco um peixe na minha mão. Eles veem tipo uma manada. Que medo disso daqui. Uma bola de axolotes gigantesca. Um peixe, pega, pega. Tá ficando um pouco difícil de enxergar qualquer coisa dentro desse aquário. Pera, eu vi certo? Aqui no meio eu tive a impressão de ver um axolote raro. Não, não foi impressão. Aqui tá ele. Eu só tenho que pegar ele com o balde. Mas ele tá no meio de todos os axolotes. Eu perdi ele de novo. Aqui. E não, eu peguei outro. Aqui tá ele. Eu consegui um axolote raro. Finalmente, ele bebezinho. Volta pro balde. Como eu sou mão de vaca, eu vou renomear ele na bigorna e economizar uma etiqueta. E eu acho que desde o início a Mojang deveria ter colocado o nome desse mob de bagre ao invés de axolote. Ele parece muito um bagre. E agora o que eu faço com todos esses outros axolotes? Ah, deixa aí. O que seria melhor pra fazer de decoração da cela do cavalo esqueleto do que a ilha cogumelo mitológica que eu encontrei ele? Eu já tava na reta final pra chegar no monstro mais raro. Antes, eu ainda precisava conseguir um pillager passivo, sem besta. Pra que é tudo isso? Eu só preciso de um. Então eu atraí ele até o museu. Sabe que quanto mais tu atirar em mim, é melhor pra mim, né? E agora era só esperar ele gastar toda a besta dele. Uma hora ela tem que acabar. E aí quando ela quebrar, ele vira o nosso pillager passivo. Ao contrário de todos os outros mobs do museu, esse daqui não vai ter uma cela própria pra ele. Na verdade, ele vai ser o zelador do museu. E eu vou deixar ele vagando por todos os corredores. Porque afinal de contas, ele não faz mal pra ninguém. Bate aqui zelador. E eu finalmente cheguei no mob mais raro de todos. Que eu vou colocar na cela mais chique do museu. Aqui dentro eu quero colocar um esqueleto, uma armadura completa de diamante. É possível encontrar ele nascendo naturalmente de noite. Mas a chance é minúscula. De 0,004%. Só pra vocês entenderem o quão absurdamente baixa é a chance. A cada 25 mil esqueletos que nascem, 25 mil, só um deles pode ter armadura de diamante. E como eu cacei por horas e horas e horas seguidas, em noite de lua cheia e mesmo assim eu não encontrei. Eu vou cometer um crime aqui e eu vou falsificar um esqueleto. E é claro que ele vai ter que ter o nome de fake. E só como bônus eu vou mostrar pra vocês essa pequena aberração. Que com certeza é o mob mais raro de todos do Minecraft. Eu não sei nem ler o número da porcentagem de chance de encontrar ele. Eu só sei que é muito mais fácil ganhar na loteria. E é óbvio que eu não encontrei ele. E foi assim que ficou o nosso museu com todos os mobs mais raros do Minecraft. Só aberração, com certeza. Se inscreve! E aí